O deputado Evaide Melo, eu gostaria de registrar diretamente aqui da presidência da Câmara dos Deputados o falecimento da professora Jéssica Morgana. Jéssica Morgana também foi vítima daquela tragédia na cidade de Janaúba, onde nós perdemos a professora Helle, e hoje a bancada feminina estará às 15 horas no Plenário 5, e por nossa indicação, medalha de ouro, a nossa querida professora de Janaúba, Helle, e eu conto com a participação de todas as deputadas, de todas as bancadas, para que possam fazer essa indicação a essa grande heroína, cujo PL também corre aqui nessa casa, de autoria da deputada professora Dorinha, para torná-la heroína nacional da educação. Com a palavra, mas antes da palavra, peço um minuto de silêncio em homenagem à professora Jéssica Morgana, que faleceu ontem na cidade de Montes Claros, na Santa Casa, vítima da tragédia de Janaúba, do incêndio da creche. Obrigado.